Então pessoal, estamos aqui de novo para mais um vídeo, dessa vez é para ser um plus da minha última... Minha última não, no meu último vídeo sobre spawn de mobs no Minecraft. Estamos na 1.12 e esse método que eu estou utilizando no caso nesse vídeo vai até 1.12. Eu sei que tem um outro mod que vai permitir fazer o mesmo método, um método semelhante na verdade, até a 1.16, 1.18 e talvez até 1.19, só que ele já é mais complexo e eu não estou conseguindo no caso entender como fazer da forma correta. Mas vamos lá, primeiramente, vocês estão vendo aqui, no mundo do Minecraft, está com os bichinhos padrão, eu estou achando que tem até demais, velho. E isso deve ser a influência do Custom Mod Spawner, que é o mod que eu vou usar para fazer uma coisa aqui, que é isso daqui. Vamos aqui, spawnar dinossauros no nosso mapa de Minecraft. Sim, vamos spawnar esses lazarentos, que o objetivo é o quê? A gente fazer o mundo onde esses dinossauros estão nascendo. Só que para isso ser feito, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro, a gente vai ter que, no caso, entrar no mundo padrão, não, entrar no nosso mundo com o mod Custom Mod Spawner instalado. Agora, vamos vir aqui, na configuração, que eu venho aqui, que eu estou separando em modpacks. O More Animals é o modpack do que estão. Vamos lá cá, Custom Mod Spawner, e aqui gerou alguns arquivos. O principal nosso vai estar aqui, em Overworld, que é o mundo padrão. Vamos sair, e aqui que a gente vai fazer, basicamente. A gente tem algumas informações aqui, no Custom Mod Spawner, que são, primeiramente, esse daqui. Deixa eu ver se o papel aqui não está cheio, que é o Jabba. Vamos lá, temos o Entidade Spawn Tipo, no caso, é tipo de spawn de entidade. Temos o Grupo de Biomas para a Entidade. Temos aqui o Biomas. Temos aqui as Criaturas. Vou abrir esses daqui, que eu acho que até esses biomas aqui vai ser um problema depois, velho. Que a gente vai ter que mexer. Fato é, aqui em Entidade Spawn Tipo, a gente vê o quê? Os tipos de entidades. Se você aumentar esse número aqui, vai fazer com que ele spawna muitas criaturas do seu mundo. Criaturas são tipo vaca e porco. Aumentou isso daqui, vai fazer aparecer mais monstros, provavelmente só de noite. Mas o fato é... Vamos lá, o que eu vou fazer? Bem, como eu já sei o que vai acontecer, eu vou colocar isso daqui para zero. Eu acho que isso aqui já vem padrão 1, porque o próprio Custom Mod Spawner é feito para ser usado com Mock Kratos. E como eu não estou utilizando o Mock Kratos só o Custom Mod Spawner, ele já aumenta aqui o número máximo de animais para que começassem a aparecer os bichos de Mock Kratos no mundo de forma mais distribuída. O fato é, fora do Spawn Tipo, a gente vai mexer nisso daqui, Entidade Groups. Aqui na Entidade Groups, a gente tem, no caso, o registro das entidades no mundo. Que nem eu vou pegar um exemplo mais simples aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Chiclin. Chiclin. A galinha. Tá aqui. S. MC. Minecraft. Chiclin. Default. No caso, isso daqui é, basicamente, informações sobre a galinha padrão no Minecraft. E aqui tem as informações, ó. MC. Minecraft. Um barrinho lá. Não sei que negócio é isso aqui. Plans. Que, no caso, significa plano. E aqui tem várias outras informações, que é sobre os biomas que a galinha padrão no Minecraft pode spawnar. Eu vou copiar, basicamente, tudo aqui, ó. Até chegar nesse negocinho aqui, ó. Que é a ponta para a direita. Vou copiar tudo que tem dentro dele. E aqui a gente vai descer, ó. E vai encontrar quem? Os outros bichos sobre as outras criaturas de spawn. E no caso, tá aqui o que eu quero, ó. Org Brachiosauro. Que é do mod Jurássico. E aqui eu vou colocar, o que? E aqui eu vou colocar, ó. Para o Brachiosauro, os mesmos mapas que a galinha spawna. Vou colocar também para o outro aqui. Vou colocar para o outro aqui. Todos os outros. Todos os spawns do local de galinha. Por quê? Porque, simplesmente, dinossauro. Basicamente, está ali. Mano, para mim, eles parecem galinha. Então, por isso, vai ser isso mesmo. Vamos lá. Aqui, ó. Já em org. Nesse arquivo aqui, ó. Em criaturas. Org. É, no caso, isso aqui. Lembrando. Isso aqui é referência ao Jurássico. Cada mod de animal que tem no jogo vai ter um arquivinho diferente com um nome diferente. O fato é. Aqui em org é para o Jurássico. E aqui controla o spawn das criaturas. E começando por aqui, ó. Quem spawn, que no caso significa pode spawnar. Já está aqui, ó. Como falso. Quer dizer, não spawne. E a gente vai trocar aqui, usando o bloco de nota mais, para substituir todos esses falsos e por true. Que true. Que vai significar verdadeiro. Ou, no caso, sim. Spawne esses bichos. Em frequência, isso é uma coisa problemática, velho. Porque esses dinossauros, eles são grandes. São grandes e isso pesa muito para o servidor. E por isso, eu vou deixar essa frequência deles bem baixa. Eu acho que uma coisa que eu achei que era mais ou menos, era a frequência 5. Ele ficava mais ou menos. Tinha um bicho aqui, tinha um bicho lá. Mas não era uma coisa tão quebrada. Em Machank, eu não sei como funciona. Eu não sei se é, quanta entidade pode ter num shank. Se é até quanto shank em que nada aparece. Eu não sei exatamente como funciona nisso. Eu não consegui testar ainda. No caso, limite de luz. Você define se a criatura pode aparecer de noite ou de dia. A máxima altura. Mas aqui, ó. Máximo em spawn. Isso daqui vai ser muito importante. Por quê? Porque essa praga aqui de massa de spawn, se for muito alta. Moleque, esses bichos já são gigantes. É um mod pesado. As criaturas pesam no mapa. E de forma que, se você deixar de massa de spawn em 3, vai pesar muito. Vai pesar muito. Eu mesmo, agora eu só estou recomendando a usar aqui, ó. Massa de spawn em 1. Pra que aí apareça menos. Tipo, no máximo vai aparecer um bicho. Isso também serve aqui pro minimum spawn. Que no caso é minimum spawn. Que eu vou deixar também em 1. Eu acho que poderia colocar pra 0 pra fazer o aparecer ou não aparecer. Mas eu não sei se o jogo, se o custom mod spawner, ele aceita essa opção. Fato é, terminado isso daqui. Temos aqui também uma opção especial, ó. Que é spawn block list. Que é pro... Que é pra falar com... Eu acho que... Eu lembro que isso daqui é pra, tipo, ah, qual bloco o mob não vai spawnar. Isso aqui pode ser usado pra configurar, tipo, ah, pra o dinossauro só aparecer em pedra. Só aparecer em grama. Só aparecer em algum bloco específico. Talvez netherrack. Eu acho que se isso daqui colocar em netherrack, não aparece o bicho no nether, mesmo se você configurar. Mas o fato é, temos aqui também s-type. Que no caso é o tipo da criatura. E, literalmente, né, como que é um tipo de criatura, o que eu vou fazer, ó. Eu não quero que os dinossauros sejam inespecíficos. Eu quero que eles sejam criaturi. Criaturi. Você pode usar isso aqui, ó. Vanilla como exemplo, ó. Um arquivinho aqui, Vanilla. E tá aqui, ó. O morcego, ele é uma criatura de ambiente. O Blaze é um monstro. E aqui, uma aranha da caverna é um monstro. Uma galinha é uma criatura. E por isso eu vou utilizar a mesma coisa aqui, ó. Criatura. Pronto. Todos os indefinidos agora são criaturas. Esse daqui é um dinossauro aquático, tá? Então, eu acho que já vou até deixar ele assim mesmo. Esse dinossauro é considerado um monstro. Monstro porque ele matou aquele programador que tinha lá no Jurassic Park 1. E bem merecido esse bicho se classificar com um monstro. Lazarento. Fato é, vou dar um save aqui e tem um probleminha nessa história toda. Que é o quê? Aqui em Biomas deveria ter aparecido um outro arquivinho chamado Org. Mas não apareceu. Eu acredito que é porque os mobs não estavam setados pra spawnar. Então, eles nem criam esse arquivo na primeira vez. Então, vamos entrar de novo no jogo. Pronto. Já nascemos aqui em um bioma que eu acho que é... Mano, meio paia. E até eu acho que já dá pra notar aqui, ó, velho. Que não tá em tanto animal. Provavelmente que agora tá com configuração meio que o Vanilla mesmo. Ou mesmo porque o monstro é meio... Meio... Mano, ele é meio zureza. Ele é meio louco das ideias. Vamos sair. Criou o arquivo Org, né? Já vamos sair do jogo. E aqui, ó, vamos fazer o quê? Temos aqui na opção Vanilla. E temos aqui o Org. Que isso... Eu... Eu entendo isso daqui como se fosse basicamente o registro dos tipos de bioma. Que nem... Fato é... Eu vou pegar isso daqui, ó. Vou copiar tudo. Epa. Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar isso daqui. Vou copiar todas elas. Todos eles. Pra aracar esse daqui, ó. Porque esse daqui, ó, tá limpo, velho. Tá limpo, tá limpo. Então eu vou colocar aqui. Que eu acho que isso daqui é pra que o arquivo de spawn dos mobs saibam exatamente em que biomas eles devem ser gerados. Tipo, eles já foram condicionados pra gerar em tal bioma. Só que ele nos arquivos dele, eu acho que ele vai fazer. Ah, não tá acertado nenhum bioma específico nos arquivos que o grupo deveria spawnar. Ah, não sei, velho. Só sei que depois que fazer esse daqui, agora sim a gente vai poder fazer o que a gente quer, ó. Entrando no jogo e bora criar um novo mundo. Bem, estranhamente, não tá aparecendo dinossauro no mundo plano. E eu tô até com uma suspeita de uma coisa. Mas não tenho certeza. Pra confirmar ela, ó. Porque esse aqui é um fato, ó. Essa paraca aqui é do mod. Macabrinha do mod. O que a gente vai fazer, ó. Pra testar o fato aqui do porquê desses lazarens que tá aparecendo, ó. Vão vim cá. Vão voltar no menu inicial. E eu vou fazer o seguinte. Em vez de criar o mundo num padrão, eu vou criar o mundo num personalizado. Aqui a gente tem configuração, ó. Você pode colocar biomas. Mas eu vou criar o quê? Todos os biomas. Vou dar um concluir. Vou entrar com um negócio. É a mesma coisa que o mundo padrão. A diferença é que você consegue colocar outras coisas. Tipo uma... Contagem de masmorras. Que é uma coisa fabulosa que tem na versão 1.12. Entrando no mundo, ó. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 por favor. Não, 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 não. Mano, nem sei se esse deserto vai spawnar alguma coisa. Não spawna nada lá, né? Se a galinha spawnasse o deserto, tem que furiei. Mas, tipo, não spawna lá também. Então, aqui, ó. Já começou a aparecer. Só que aqui tá apresentando um problema que eu tô sentindo, ó. Tá aparecendo 3, velho. Sendo que era pra aparecer no máximo 1. Tipo, o jogo não tá respeitando a minha regra. De aparecer no máximo 1, no mínimo 1. Vão vir aqui mais atrás, ó. Procurar mais bichinho aqui. Provavelmente, se a gente se distanciar, vai começar a aparecer mais alguns lazarentos. Cadê o bichinho? Ah lá, ó. Já apareceu um outro ali, ó. Apareceu um brachiosauro. Lá atrás apareceu um t-rex, triceratops. Ali mais triceratops. Mais um t-rex lá na frente, ó. Um dinossauratolos. E aí? Eu não sei. Agora tem que ver se ele tá spawnando. Fica de olho pra ver se ele não tá, tipo, um bicho tá surgindo no mapa. Porque eu não sei, moleque. A ideia aqui é fazer com que os bichos sejam gerados na geração de mundo. E não simplesmente, tipo, sejam nascidos a cada 10 segundos. Aqui, ó. Aí, ó. Achamos o problema. Esse é um dos problemas da superpopulação desses lazarentos. Eles tão sendo gerados. Gerados. Traduzindo. Eles não tão spawnando como galinhas, como porcos. Que começa o jogo, aparece algum do mapa, uma meia dúzia de gato pingado e ponto. Não. Eles tão, tipo, simplesmente sendo colocados no jogo de tempos em tempos. Igual um outro mod que faz, eu acho que, mais ou menos, isso daí. Mas, enfim. O problema meu principal é esse daqui, ó, velho. Olha que lentidão. Olha esse porco tá muito lento, velho. Tá muito travado. Tô vendo esses bichos aqui com chifre. Olha o Papai Noel. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Caraca, que bafo feio, mano. Bafudo, filha da mãe. Nossa, né? Tá certo. Ó, foi ele. Foi ele ali que te bateu. É, não sei porquê, mano. Esses bichos tão me ignorando. Eu não sei porquê. Deixa eu pôr no difícil. Eu não sei. Eu não sei porquê. Talvez é feito por causa de serem gerados quando não deveriam. Mas, enfim. Mas, enfim. Esse foi o vídeo, né? Funcionar, funciona. Não do jeito que a gente queria, que eu queria no padrão. Não tá vindo no padrão, tá vindo personalizado. Eu não sei se a falta do Mocratos implica nessa situação aqui não muito legal. Mas, enfim. Tá colocado, né? É possível. Não tá sendo do jeito que eu queria, porque tá meio estranho. Eu não sei se... É, realmente. Mas, tá meio empolgado esse bicho. Ô, filha da mãe. Respeita, praga. Tá pensando o quê? Oxe. O cara pulando em cima de nós, rapaz. Pode isso. Fato é. Tá feito aqui, né? Colocamos os dinos. E agora a gente, no caso... Não sei o que fazer, rapaz. Eu acho que é só voltar pro Terária e ver se o meu mod de Thorin tá funcionando ainda. Enfim. Obrigado a quem assistiu. Considera de dar um like. Se inscreve no canal se você gostou. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por assistir.